Está no ar, Federal, Federal, Rádio Instituto Federal, informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio, Rádio Instituto Federal. Boa tarde, galera. Está no ar o Mente Aberta. Hoje abordaremos o tema xenofobia, explicaremos o que é e daremos vários exemplos. Também falaremos sobre a xenofobia contra os refugiados na Europa. Aqui é a Mayumi e essa é a programação de hoje. Fique agora com a notícia do campo. Voltamos logo. Rádio, Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Termina na quarta-feira, 9 de março, a inscrição no cursinho pré-vestibular oferecido pelo Campo Suzano. Devido à procura, o número de vagas dobrou. Passou de 80 para 160. 80 para o período da manhã e 80 para o período da tarde. Segundo informações da Coordenadoria de Extensão, mais de 200 candidatos já se inscreveram. A seleção para matrícula é por ordem de chegada e a metade das vagas é destinada aos que estudaram integralmente em escola pública. Os interessados devem ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio. A inscrição deve ser realizada pessoalmente na Coordenadoria de Extensão do Campo Suzano, das 9 às 19 horas até quarta-feira, 9 de março. O curso é aberto para estudantes do Campo Suzano e membros da comunidade externa. A lista dos convocados para matrícula será divulgada às 14 horas de quinta-feira, 10 de março. Os não convocados aguardam em uma lista de espera. As aulas começam em 16 de março e terminam em outubro. O curso é presencial e totalmente gratuito. Mais informações no site www.ifsp.edu.br barra Suzano ou na Coordenadoria de Extensão localizada na Sala A101. Rádio, Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estão abertas as inscrições no concurso público para o preenchimento de 103 vagas para profissionais técnicos administrativos em educação nos campos do IFSP. Aqui no Campo Suzano, há vagas para analista de tecnologia da informação, nutricionista, técnico de tecnologia da informação e tradutor e intérprete de linguagem de sinais. O prazo de inscrição termina na semana que vem, às 14 horas do dia 16 de março. Há vagas para profissionais de nível médio, técnico e superior. Mais informações e inscrição no site concursopublico.ifsp.edu.br. Vou repetir, concursopublico.ifsp.edu.br. Rádio, Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Estão abertas as inscrições do processo seletivo para o preenchimento de 8 vagas para a hospedagem de projetos experimentais de inovação na unidade Hotel de Projetos do Campo Suzano. As vagas são destinadas aos alunos formados há pelo menos 2 anos pelo IFSP, aos servidores e estudantes do Instituto Federal e aos servidores de outras instituições de ensino. O Hotel de Projetos funciona como uma pré-incubadora. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de projetos experimentais de inovação desenvolvidos na instituição de ensino. Os interessados podem tirar dúvidas ou solicitar o formulário de inscrição com Valmir Ventura na Coordenadoria Administrativa do Campus, localizada na sala B108, das 9 às 16 horas. O prazo de inscrição termina na próxima semana, dia 17 de março. Rádio, Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Você sabe a importância do Conselho de Campos? As decisões dele afetam diretamente a sua vida acadêmica. É nele que são discutidas e aprovadas questões sobre o calendário acadêmico, gastos orçamentários, normas e regulamentos internos, por exemplo. E as inscrições já estão abertas. Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados e servidores docentes e técnicos administrativos. A inscrição termina nesta quarta-feira, 9 de março. Mais informações no site ifsp.edu.br barra Suzano. Vamos repetir. ifsp.edu.br barra Suzano. Rádio, Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Oi gente, aqui quem fala é o Daora e bem-vindos a mais um Mente Aberta. Eu gostaria de agradecer a todos que ouviram o programa passado e compartilharam com os amigos. Assim acabaremos com muitos preconceitos da sociedade. Mas vamos lá, o tema agora é xenofobia. Xenofobia, galera, é nada mais do que um preconceito contra uma cultura que é diferente da sua. Aversão ou estrangeira, no caso. Geralmente, galera, isso acontece com a cultura estrangeira. Vou dar um exemplo. Maurício nasceu em Portugal e estuda no Brasil. Maurício ainda tem sotaque português. E seus colegas sempre fazem piadas dele por isso. Essa discriminação será chamada de xenofobia. Isso é xenofobia, pessoal. Acontece com a gente também quando a gente sai do Brasil. Mas, pessoal, tem também aquela xenofobia que acontece dentro do próprio país. A xenofobia regional, que também é chamada de bairrismo. Que também é nada mais do que xenofobia entre regiões do próprio país. Esse tipo de xenofobia é muito comum no Brasil. Por exemplo, quando alguém fala da região norte pra gente. Só vem na cabeça a Amazônia e índio. Isso é uma xenofobia. E também com o Nordeste. O pessoal acha que o Nordeste só tem cangaceiro, comediante. Que é aquele lugar seco que só tem cerrado e tem cidades. Não é bem assim, né, pessoal? Isso, na verdade, é um estereótipo. Muito comum que temos no Nordeste. Estereótipo, pra quem não sabe, é estabelecer um padrão pra tal coisa. Afirmando que a coisa é daquele jeito e ponto. Faremos um programa sobre estereótipos. Mas é sempre bom ressaltar isso. Bem, voltando ao assunto. É muito comum zoarmos com a cultura de outras regiões. Principalmente o sotaque. Mas o que faríamos se zoasse com a gente? Quando se fala de Sudeste, só vem funk, pagode, samba e falta d'água na cabeça dos outros. Esses são conceitos que precisamos desconstruir. Estereótipos que devemos desmentir. A xenofobia é considerada um crime de ódio e pode dar prisão. Ou uma multa bem alta. Então, pessoal, vamos tirar da cabeça essa ideia de que porque a pessoa é diferente, tem uma cultura diferente, fala diferente ou se veste diferente, que a pessoa é pior do que você. Essa pessoa não é nem pior nem melhor do que você. Essa pessoa é apenas diferente. Ela só viveu em um lugar que tem uma cultura que não é a sua. E nós temos que conviver com isso e perceber que a gente agir com atos de querer brincar, fazer bullying com essa pessoa, discriminar ou tirar o conceito prévio dela, não é bacana. Desconstruir essa ideia na sua cabeça, de que fazer isso é legal. Não é só porque você nasceu aprendendo aquela coisa, que aquela coisa é melhor do que as outras. Ok, galera, esse foi o bloco 1 do Mente Aberta. Esperamos que vocês agora saibam o que é a xenofobia e como evitá-la. No próximo bloco, vamos falar sobre a xenofobia contra os refugiados na Europa. Fiquem agora com os anúncios do campus. Até a próxima. Falou aí! Incentivo à alimentação saudável. Da saúde, se cuida todos os dias. Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira e conheça as recomendações sobre alimentação saudável. Assim, você aumenta a saúde da sua família e previne doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. Participe das ações pelo saúde.gov.br barra promoção da saúde. Da saúde, se cuida todos os dias. Promoção da Saúde, SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, governo federal. Dor de cabeça, dor nas articulações e no corpo todo, febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes. Mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os fogos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Eles estão chegando. Da América. África. Europa. Ásia. Do mundo inteiro. Os melhores esportistas do planeta estarão reunidos aqui, no Brasil. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vão ser na nossa casa. Os olhos do mundo inteiro estarão voltados para nós. Vamos aproveitar essa oportunidade e defender o Brasil nas quadras. Pistos. Piscinas. Estádios. Rindos e tatames. Vamos mostrar nossa hospitalidade nas ruas, praias, parques, restaurantes. Em todos os lugares. Porque agora somos um só time. Um time de 200 milhões. Juntos vamos conquistar o respeito e a admiração dos nossos visitantes. Vamos mostrar a eles nossa alegria, nosso calor humano, nossa cultura, nossas belezas naturais e tudo o que construímos com o nosso trabalho. Nossa criatividade. Nossa diversidade e união. Porque mesmo sendo um povo tão diferente, com tantas cores, etnias, pensamentos e religiões. Somos um povo único. Somos todos brasileiros. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o Espírito Olímpico. Vem aí o Mimesi, o Cineclube da Comunicação Social da OMC, que acontece de março a novembro. Organizado pelo professor Guidiamo Matias, com a ajuda da Agência Experimental de Comunicação, a AECOMOMC. Os filmes que serão exibidos não desfrutam de tanta popularidade como os de Hollywood, mas agregam sabedoria e possibilitam adquirir conhecimentos sobre diferentes assuntos. E após cada sessão, vai ocorrer um debate em torno do tema. O tema desse mês é As dicotomias entre culturas, sistemas culturais e seus enquadramentos em classes sociais. E no dia 18 de março, o Mimesi apresenta o filme Memórias do Subdesenvolvimento, do diretor cubano Tomás Gutiérrez Alea, baseado no livro homônimo Dia de Mundo Desnodes. O filme conta a história de Sérgio, que mesmo após a partida de seus amigos e familiares de Cuba, no início dos anos 60, decide permanecer no país e acompanhar as transformações ali sofridas depois da queda do governo de Fugêncio Batista. O Mimesi vai acontecer no auditório do Centro Cultural, em cima da biblioteca da Universidade de Mogi das Cruzes. As sessões serão às 14 horas, a entrada é gratuita e o evento é aberto ao público. Não fique de fora dessas, chame sua família e amigos e venha conferir esse projeto. Para mais informações, acesse www.facebook.com.br Rádio Instituto Federal Informação, cultura e entretenimento Rádio Instituto Federal Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Bel. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a xenofobia com os refugiados na Europa. E aí, pessoal? Aqui é o Pedro. E eu queria falar que os recheados da Europa, que chegaram ano passado à Europa, agora são vítimas de uma campanha radical, que procura confundi-los com um grupo de bêbados e drogados da cidade alemã de Colônia. De 31 de dezembro para 1º de janeiro, ocorreram incidentes muito graves naquela cidade. Entre 100 e 200 homens, mais ou menos, muito agressivos, passaram a incomodar mulheres sozinhas ou acompanhadas que comemoravam o ano novo nas ruas. 500 delas apresentaram queixa à polícia. Mais de 200 disseram que sofreram assédio sexual e 4 afirmaram que foram estupradas. A polícia disse que os cafajestes eram quase todos árabes. Nesse grupo, 31 estão sendo investigados e com certeza irão para a cadeia. Entre eles há paquistaneses, iraquianos e sírios, que chegaram à Alemanha como refugiados. É, bom, claro que eles são a minoria na multidão de mais de um milhão de muçulmanos acolhidos pelo governo alemão. Mas o episódio causou em toda a Europa, gerou também mais ações de xenofobia. O New York Times publicou que na Finlândia formaram milícias para patrulhar cidades que receberam refugiados. Os governos de direita não tiram proveito dessa situação para reforçar que tem que barrar os refugiados, enquanto os de esquerda têm dificuldade para defender o humanismo e liberalismo. Bem, pessoal, é bom dizer aqui que os refugiados não sofrem xenofobia apenas pelo ocorrido em Colônia, até porque xenofobia acontece em todo o mundo. Esse assunto na Europa, ele está ligado a uma série de questões sociais, preconceituosas e cheias de estereótipos. Quando se ouve falar em muçulmano, você já pensa em 11 de setembro, automaticamente. Isso é uma coisa que a gente tem que parar de brincar e levar a sério. Desconstruir totalmente essa ideia da nossa cabeça. Não é nem um pouco engraçado ter uma religião confundida com o terrorismo. Os problemas sociais que eles enfrentam, na maioria das vezes, são deixados de lado nas análises e argumentações xenofobas, que pregam basicamente a preservação de culturas e questões econômicas. Então, Bel, se você for parar para pensar, é realmente incoerente o pessoal ficar zoando disso, porque eles não oferecem perigo algum. Na verdade, todo mundo oferece perigo, mas a gente não pode generalizar nada. Se você for ver, até aqui no Brasil a gente tem que parar com isso. Essas coisas de refugiados, eles acabaram de sair de um país que está em guerra, sofrendo muito. Então, argumentos xenofobos que pregam preservação de culturas e questões econômicas não tem sentido algum. A gente tem mesmo que pregar a associação das culturas. A gente tem que se interligar. A globalização é muito importante. E não só nesse assunto também, mas ainda hoje tem muito preconceito com quem é nordestino, com quem vem de outros lugares, principalmente aqui em São Paulo, tem esse preconceito muito forte, muito empregado na sociedade. E isso eu acho que é algo que é um atraso social para o país. É, a gente falou que os paulistas adoram tirar sarro da cultura dos outros. E a gente pensa que a gente não tem essas coisas. Mas paulista tem sotaque, sim. A gente não percebe, mas a gente tem. Quando a gente sai do Estado, o pessoal já... Já soa da gente, né? Já identifica que a gente é paulista. A gente pergunta, como é que você sabe que eu sou paulista? Ah, pelo seu sotaque. Você não sabia que você tem sotaque. E pelo seu jeito de andar rápido. E por várias outras coisas que a gente cresce aprendendo. Você não é nem tão longe. Você passa de Estado, você já tem uma cultura totalmente diferente. É uma coisa que a gente tem que abolir. Essas fronteiras de cultura. A gente tem que ser uma só. Tem que ter um preconceito desconstruído em qualquer um que seja, né? Qualquer tipo de preconceito. Exatamente. É muito incoerente. Porque se a gente se globalizar, a gente vai compartilhar a informação. A gente vai crescer mais rápido. Eu acho que grande parte desse problema, talvez seja porque as pessoas não se vejam, no geral, como seres humanos. Mas como taxações mesmo. Como estereótipos de, ah, você é nordestino. Não, você é paulista. Não, você é carioca. E vai daí por diante. Mas se você parasse e olhasse para as pessoas como ser humano, isso acho que se desconstruiria totalmente, né? É isso com toda a classe social. É gay, é pessoal religioso, pessoal ateu. Até na escola, né? O pessoal tem o que gosta de zoar e o que gosta de estudar. Exatamente. Várias divisões. E se a gente parasse para olhar todo mundo como uma coisa igual, não ia ter todas as fronteiras para a gente. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Grazi? Então, gente, o Yuri acabou de falar que a gente deveria unificar a cultura. Mas eu acredito que não, que cada região tem que ter essa cultura. Por aí a gente tem que respeitar. É isso que está faltando no ser humano atualmente. O respeito, a empatia com o ser humano. A tolerância, né? É incrível como as pessoas fazem brincadeiras idiotas por besteiras, como sotaque, cultura diferente, roupa. É incoerente pensar nisso. Bem legal, então. Muito legal esse contra-argumento. Eu vou até reformular aqui. Então, a gente não tem que misturar todas as culturas. A gente tem culturas diferentes para sermos surpreendidos quando descobrirmos uma. Mas é sempre bom compartilhar, né? A gente saber pesquisar sobre outras culturas e aplicar na nossa vida. Essa coisa de apropriação cultural, eu até vejo sentido, mas eu acho que é muito incoerente. Porque se essa pessoa gosta da cultura, se identificar, ela pode fazer parte. Mesmo não crescendo no cotidiano que essa cultura foi aplicada. Tem mais alguma coisa para falar, Bel? Eu acho que, sempre como eu digo, basta simplesmente a pessoa ser aquilo que ela quer ser. E aceitar o que ela quer aceitar. E respeitando o próximo, sendo tolerante e vendo o próximo como ser humano. Eu acho que é basicamente isso. É, a xenofobia na Europa está sendo bem pesada, gente. Muito. Porque os refugiados estão sofrendo demais e o pessoal ignora isso. E além de ignorar, eles fazem campanhas contra os refugiados. Para não atracarem no país, para não serem acolhidos pelo governo. É algo muito triste, porque... Imagina você sair de um país que todo o seu povo está morrendo e você vai para outro. E esse país não te recebe bem. Ele não entende o seu sofrimento que você passou lá. Então, quer falar alguma coisa, Pri? Tá bom. Então, é muito incoerente. Eu não entendo o que passa na cabeça do pessoal. O caso ocorrido em Colônia, eu entendo que o pessoal está com trauma e tal. Sei lá, sua filha ser assediada sexualmente, sequestrada, estuprada ou morta. Mas vocês têm que entender que isso é uma minoria da imensa quantidade de refugiados que foram acolhidos pelo governo. É uma minoria que não representa todo mundo. A gente não pode generalizar. É uma minoria que, ela sim tem que ser presa. Não todos. A gente tem que acabar com o mal no mundo, não com ações radicais. Ações tipo, uma pessoa daquela classe faz isso, então toda a classe faz isso também. Não é assim, gente. Quer falar alguma coisa, Bel? Eu acho que não. Eu acho que você meio que fechou o assunto, deu uma boa conclusão. Uma boa conclusão, né? Então, é isso, gente. Vamos apoiar o pessoal da Europa falando, compartilhando aqui no Brasil que eles estão sofrendo muito para a gente parar de ignorar. e vamos evitar a xenofobia aqui no Brasil, o bairrismo. É ridículo ficar fazendo bullying ou zoando com outra pessoa porque ela é do outro estado, mano. Ela cresceu assim, entendeu? É basicamente isso. Vamos para o intervalo agora? Ou a Bel vai falar alguma coisa? Não, eu acho que você já concluiu tudo. Então vamos para o intervalo agora? Vamos colocar umas músicas aí, pessoal. Aproveita. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então é isso pessoal Curtem e compartilhem a Rádio IFSP no Facebook E mandem perguntas e sugestões pelo Telegram Arroba Rádio IFSP Acessem o site www.radioifsp.com.br E semana que vem nós temos um encontrinho marcado aqui Todas as quartas-feiras, às 1h30 da tarde Não percam hein Até semana que vem pessoal, beijão Você ouviu a Rádio Instituto Federal Rádio Instituto Federal Consulte a programação em www.radioifsp.com.br Rádio Instituto Federal